Agora, primeiro, eu queria dizer da minha alegria de ter, eu ainda não li a carta, mas eu fiquei feliz quando companheiros me ligaram dizendo que tinha tido uma carta de pessoas importantes, inclusive de ex-ministros, sabe, me alertando dos problemas econômicos e aconselhando. Eu sou um cara muito humilde e eu gosto de conselho, e se o conselho for bom, você pode ter certeza que eu sigo. A segunda coisa é que, de vez em quando, aparece uma notícia na imprensa, aparece um nervosismo na bolsa, que não há explicação de ser. Eu vou apenas contar uma coisa para a imprensa brasileira e para a imprensa portuguesa. Eu, quando ganhei a eleição de 2003, o Brasil tinha uma inflação de 12% ao mês. O Brasil tinha um desemprego de 12% ao mês. O Brasil tinha uma dívida pública interna de 60,5% e o Brasil tinha uma dívida com a FMI. Ao terminar no meu governo, a inflação estava a 4,5%. A dívida nossa tinha caído de 60,5% para 37,7%. O Brasil tinha pagado a sua dívida com a FMI. O Brasil tinha emprestado 15 bilhões de dólares com a FMI. E o Brasil tinha feito uma reserva de 370 bilhões de dólares, que é o que sustenta o Brasil até hoje. Portanto, eu fico, às vezes, chateado quando eu vejo sinais de que, olha, qual é a política fiscal. Primeiro, eu tenho dito, eu tenho dito, que ninguém tem autoridade para falar em política fiscal comigo. Porque durante todo o meu periodo de governo, eu fui o único país do G20 que vi superávit de primária durante todos os oito anos da minha mandata. Eu aprendi com a minha mãe, que era analfabeta, que a gente só pode gastar o que a gente tem ou o que a gente ganha. Mas a gente tinha que fazer uma dívida para construir um ativo novo que a gente faça com responsabilidade para que o país se aportasse a crescer. Então, eu vou cuidar do povo brasileiro com muito respeito, com muita autoridade. Eu quero dizer alto e bom som. Eu tenho um compromisso com o povo brasileiro. E eu vou cuidar desse povo como ninguém jamais cuidou. Eu vou voltar a fazer eles correr. Eu vou voltar a aumentar o salário mínimo todo ano. Eu vou voltar a gerar emprego nesse país. E nós vamos voltar a ser responsáveis do ponto de vista fiscal, sem precisar atender tudo o que o sistema financeiro quer. Eu fui eleito para cuidar de 215 milhões de brasileiros e, sobretudo, das pessoas mais acessificadas. E eu já dei demonstrações de que responsabilidade fiscal a gente aprende desde casa. Eu aprendi com a minha mãe e eu tive responsabilidade fiscal. Portanto, não há nenhuma razão desse medo, não há nenhuma razão com essa situação da bolsa. É importante que a gente apenas tome cuidado para não ser vítima da especulação. Uau!